Ei, você aí? Você sabe qual é a principal pergunta que eu recebo no consultório? Doutor, quantos que não vão perder? Quantos que não vão perder? Pois é, essa é a principal pergunta que eu recebo. E eu já te falo, já começa o processo errado. Você tem que curtir a caminhada, você tem que curtir o processo, você tem que construir conhecimento, você tem que construir saberes e construir pilares para que você não venha ficar nessa ansiedade de dar resultado rápido. É lógico que o emagrecimento, o peso na balança tem que descer, é lógico que você tem que olhar, botar um açaí do 52 e ir para o 42, mas isso não vai acontecer da noite para o dia. Até porque também não foi em um dia que você ganhou 10, 15, 20 quilos, não foi em um dia que você ficou todo inflamado, não foi em um dia que você desajustou seu sono, ficou ansioso e descontou toda a sua ansiedade na sua geladeira, naquele dia que você zerou a geladeira. Curta o processo, sinta cada momento, vai construindo pilares, três pilares que são muito importantes, que eu gosto muito de trazer para vocês, eu trago isso para os meus pacientes, é primeiro trazer a questão da qualidade do sono. O sono é muito importante, o momento que você vai se recuperar, é o momento que os seus hormônios vão se regular. segundo, e vocês já sabem, e o óbvio precisa ser dito, porque vocês esquecem o óbvio, segundo é a atividade física, e não precisa ficar se matando uma hora na academia, lógico que não, às vezes você vai fazer 10 minutos, 15 minutos, você já pega uma piscina, você já curte já um momento bacana, 15 minutinhos, 20, foi o que deu para você fazer, faça daqui um momento divertido e não sofrido, curta esse processo. E lógico que a dieta vai ter que encaixar. Construir esses três pilares, aproveite, relaxe, vá entendendo o seu corpo, entendendo como o seu corpo se comporta, e a consequência disso vai ser o peso na balança, e aí você vai melhorar, vai sair com aquele biquíni na praia, aquela sunga na praia, tirando ondinha com shape bacana. E aí